Oi pessoal, fazendo um vídeo aqui com o teste do F330 Agora porque eu fiz um jogo com ele, eu utilizei hélice 8x45 8x45, observe aqui o tamanho deles Eu estava utilizando hélice 9x47, só que essas hélice eu tive um probleminha com elas Porque o meu drone, eu tinha feito, botei um a outro, outra câmera nela, tem até um vídeo que eu fiz Só que eu não sei o que aconteceu, não sei se eu não regulei bem a vibração do drone Pois bem, aqui caiu, caiu nesse mesmo lugar aqui, nesse campo e quebrou 3 hélice O prejuízo foi só as hélice mesmo Mas hoje eu fui fazendo com esse aqui, com essas hélice, o motor é um 820kV Não sei se eu faço um outro teste, eu vou botar um motor 920kV Para a gente ver como é que vai ficar também O tempo em forma decrescente, eu marco sempre 25 minutos e vai decrescente, então chegou a 6 minutos e 21 Tem de 19 e pouco de voo Tá quase ideal né, uns 20 minutos seria o mais adequado né, pelo peso do drone Esqueci até de pesar ele, mas bem, mas eu vou pesar aqui quando chegar A bateria que eu estou utilizando aqui é uma bateria de 4S da TATU Depois eu vou fazer um outro vídeo, já mostrando a autonomia da bateria de 5200kV Da Multistar né, estou prometendo isso para o pessoal aí do grupo Vamos ver o que vai dar nessa autonomia Mas hoje deu em 19 minutos e pouco Tá, tá bom Vamos aguardar aqui o próximo vídeo